Comic Con RS 2018, eu sou o Jerônimo Araújo, diretamente para o Cine Sofia. Eu estou aqui então com a Cris Camargo, uma quadrinista que inclusive a gente já trocou uma ideia antes e agora a gente voltou para fazer a entrevista com ela. Cris? Eu? Tudo bom? Gostaria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, das tuas influências para o mundo artístico. Influências, eu comecei a desenhar quando eu era criança, influenciada por aquilo que influencia 99% dos artistas, o Maurício de Souza. Aí quando eu era criança eu já queria começar a fazer quadrinhos e tal. Eu fiz muitos fanzine na década de 90, vendia na Saudosa Planeta Proibido aqui em Porto Alegre e participei daquela convenção que teve lá no Museu do Som e Imagem, o Museu da Comunicação, lá perto da Caldas Júnior, em 95, quer dizer, sou jurássica aí no rolê. Só que eu tinha que ganhar vida, né? Aí eu larguei quadrinhos, larguei fanzine, fui trabalhar, fui construir carreira, tudo. E quando começou o meio dos quadrinhos independentes no Brasil, começou a ter esse up, né? Com webcomics, publicação na internet, tudo começou a ficar muito mais fácil, eu resolvi voltar a fazer. Influências, hoje eu sou influenciada por um filme de caju, né? De Godzilla, de Ultraman, essas coisas, de monstros gigantes japoneses, então... Basicamente é isso, eu tô aí desde 2015, 2016, voltando a fazer quadrinho e vendendo em evento, né? Show de bola! E é interessante porque a gente consegue notar as tuas duas influências. Tu comentou os filmes de monstros gigantes, né? E o Maurício de Souza. E eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito da tua HQ. Tu tem aqui os três números, né? Comenta um pouquinho dela pra nós, por favor. É uma história de um menino de outro planeta, que ele vem pra Terra pra salvar o filhote de dragão gigante da raça Maranish. Só que quando a nave dele atravessa a atmosfera da Terra com o bichinho dentro, o DNA dos dois se funde. Quando ele chega na Terra, ele descobre que ele tem o poder de se transformar nesse dragão, nesse dragão gigante. Mas aí a agência espacial do governo já tá atrás dele, e a única pessoa que vai ajudar ele é uma cientista da agência. Aí tem que ler a história pra saber o que vai acontecer. Mas então é isso, então, Cris. Eu quero agradecer a tua atenção. Música 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 Música